Olá a todos! Vim conversando com você sobre bens de herança, doações e tem recebido várias perguntas, muitas delas questionando sobre a possibilidade de arrependimento de doação de bens e doação com usufruto. O que pode ser feito nesses dois casos? Este é o tema do vídeo de hoje. Sou Isis Souza Araújo, advogada e bem-vindos ao canal. Vou falar primeiro sobre doação com reserva de usufruto, aquela que a pessoa faz a doação, mas deseja continuar usando e fluindo o bem. Um exemplo, o casal que deseja doar o imóvel para um filho em vida, mas quer ter a certeza de que o filho não irá vender o bem ou expulsar os pais. Assim, eles fazem com que a doação seja com reserva de usufruto para eles próprios. Essa doação com reserva de usufruto é feita no cartório, pois deve constar na matrícula do imóvel. Também é possível ser realizada através de testamento. Esse procedimento é muito utilizado para evitar brigas de inventário. Importante também ressaltar que aquele que recebe a doação é dono parcial. O uso frutuário é chamado de nu proprietário, ou seja, não pode vender e tampouco alugar sem o consentimento do uso frutuário, daquele que doa. Além do mais, é este que tem o direito de receber o dinheiro do aluguel, uma vez que a doação com reserva de usufruto é realizada com o objetivo exatamente de garantir renda e moradia a alguém. Mas o uso frutuário também não pode vender esse bem e deve conservá-lo e pagar todas as taxas, como condomínio e IPTU. Caso o doador, o uso frutuário, se arrependa e deseja cancelar o usufruto, deve ir ao cartório onde o usufruto foi registrado e efetuar o cancelamento. Não exige muitos procedimentos. Os impostos e taxas pagas pela transmissão do bem não serão cobrados, somente às custas dos atos do cartório. Perguntaram também sobre a possibilidade de morte do uso frutuário, se seus herdeiros terão direito sobre o bem. Vejam, os herdeiros do uso frutuário daquele que doa não tem direito sobre o bem. A reserva de usufruto é personalíssima, ou seja, não é transmitida aos seus herdeiros, mas também devem obedecer aquele percentual de 50% do patrimônio. Sendo assim, não haverá maiores problemas. Mas quem recebe a doação precisa ir até o cartório e apresentar o atestado de óbito do uso frutuário. E assim, será dado baixo o usufruto, passando o imóvel de forma definitiva para o nome do nu proprietário, do que recebeu o imóvel. Ele que será o proprietário pleno daquele imóvel, podendo inclusive vendê-lo se quiser. Mas no caso do nu proprietário falecer, daquele que recebeu o bem de doação falecer, seus herdeiros têm o direito sobre o bem? Vejam, no caso de morte do nu proprietário daquele que recebeu a doação, seus herdeiros têm o direito de receber a doação. E também deverão respeitar o usufruto estabelecido. Vou dar outro exemplo. O pai doa o imóvel a seu único filho, com direito de usufruto próprio, e esse filho morre. Os netos do usufrutuário terão que respeitar o usufruto do avô. A outra possibilidade é quando é feita uma doação sem reserva de usufruto. Nesse caso, a doação poderá ser revogada por ingratidão ou por impossibilidade de cumprir o encargo que foi imposto pelo doador, que muitas vezes acontece. Quando o motivo for por ingratidão, o quarte 557 do Código Civil enumera situações que são. Quando o donatário atenta contra a vida do doador, quando cometer a ofensa física caluniosa ou injúria contra o doador ou quando lhe negar alimentos. No caso da ingratidão e no caso da impossibilidade de cumprir condição, a revogação só poderá ser feita judicialmente, através de ação e comprovação em processo dos atos de ingratidão ou quando o donatário não conseguiu ou não consegue cumprir o encargo ou o imposto. Não é uma situação comum, mas acontece. Pois bem, espero ter esclarecido um pouco mais as dúvidas de vocês. Se for importante, peço que curtam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Hoje estarei postando outros vídeos sobre outras dúvidas. Até o próximo vídeo.